O que você fez? Oi? O que você fez, sua louca? O que foi? O que você fez com ela, sua louca? Oxi. O que aconteceu, Gui? Tá alterado por quê? Não, é que eu vi isso aí, aí eu pensei que... O que é isso aí? Não é sangue, isso daqui é ketchup. Eu tô ensinando uma brincadeira nova pela. Nossa, eu vou tomar uma água. Oxi, que doido. Vem, vem amiga, vamos continuar.